Olha quem acordou! Sim, domingo eu durmo até as quatro da tarde. Tô nem aí. Cadê minhas empreguetes? Oi! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! O que é que temos para o almoço hoje? Posso ver? É o cardápio, por gentileza. Qual o cardápio? O cardápio está ali, esquentado. É o que? Lasanha de frango e de carne. E de peixe. Hoje não tem caminho. Olha, fala nisso, tava curtindo ontem, não foi? Foi ontem, não. Ah, foi ontem, não? Só que é assim, não. Foi no dia da roda. O meu bem, queiroso. Vamos embora. Tá na hora, querida. Eu quero ir embora, vai embora amanhã. Já quer ir? Já que ele sabe. Olha, tá na hora já, não tá? Eu quero não quero que você vende ele na última hora. Eu quero que você vende ele na hora, Já que você vai amanhã, diga. É, você tem que ir pra casa, querido. O Reinaldo mandou. Visita depois de uma semana, começa a feder. E a senhora peida muito. Vai bater no meu quarto, seus peidinhos. E fica acordando de madrugada pra vir comer. Tenho medo. O Reinaldo quer que eu vá pra lá, pô, que você achou não vou, não. Eu te sei ganha. Gosto muito domingo, não. Vai, André, bota aí meu rango. Não pedi pra tirar aquelas plantas verdes ali, embaixo do pinheiro. Não pedi pra tirar aquelas plantas verdes ali, embaixo do pinheiro. Tudo bem? Tudo agora, Príncipe? Não, faz muito tempo. Foi? Cadê a sua esposa? Tá lá em cima. Tá com louca? Tá com louca? Tá com eles de mal, não? Quero todos aqui, perto de mim. Sem tocar. Pá frente, pá frente, pá trás, bota o lenço no pescoço dos cavaleiros. Eita com cara de suco? Entra nessa lasanha. Não tá. Fez bolo, foi, Andrew? E lasanha tem que ser assim, só por aí. E aqui é de cenoura, é? É. Pra tomar com um cafezinho. Isso. Eita porra, a boca cheguei este d'água da velha. Vamos lá. Deixa eu cimentar não. Primeiro vamos na lasanha. Primeiro vamos na lasanha. Primeiro vamos na lasanha. Primeiro vamos na lasanha. Eu já deixei tudo ali. Placenta e frango de carne. E frango das duas. Qual é a mais gostosa? Para mim é as duas. Parece que um pinto passou aqui e cagou. Vale com isso, rapaz. Quem é meus bebês? Sou eu. Coisa mais linda. Parece umas esferas do dragão. Como é que são os lindos mais lindos do Brasil? É a gente, sim. Meu Deus. Sim. Você não trabalha não, querida? Ui, que surto. É o que está rolando, hein? Que tantas coisas é essa? O que foi, calcinha? É aqui, desengueixar o lezouro. Eu comprei depois, me atendi. Foi? Menino, você encancha. Eu deixei para ela achando que ela não caiu. Graçada, nunca. Menino, deixe uma varela. Para de cima. Ei, mãe, querida. Eita, me prendi fora. Eita, me prendi aqui, ó. Eita, porra, me prendi. Me prendi fora. Vocês sabem que você desapareceu é uma coisa... Olá, menino. Estou lidando. Estou lidando. Estou lidando. Quem é que nós vamos trabalhar? Estou lidando. Papai, o senhor é gay. É ou não é, papai? E por que sua mala é rosa, papai? Porque a roupa não tem, papai. Ah, papai, eu estou aqui, olha. Eu vou me apoiar para sempre. Você sabe disso? O senhor não sabe disso? A partir do momento que o senhor disser assim, Carlinhos, eu quero me assumir, eu estarei aqui. É? É. Não é. O senhor é gay? Não. Vocês sabem que você desapareceu é uma coisa... É, meu Deus. Mas... Mas... Venha, venha, dede, 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 dede. Boca cheia de dente. Estou mais foda, pai? Vai, estou forte. Eu estou mais foda. E o rosto? Também. O rosto está como? Ué. Eu estou como, pai? Estou papudão, é? É. Mas está feio? Não, está bom. Está bom. Ih, é? Vocês sabem que se desaparecer um bimbeiro desse aí, e vocês se lascam, né? Ah, até a tarraxinha. Ela já acusou vocês de roubo uma vez? Eu estou falando, é, só. Olha, essa bermuda aí, ela está dizendo que roubou. Às vezes dá vontade de fazer isso. Cadê uma poupa de cupom? Sim. Olha. Eita. Eu não, eu só peguei um anel, eu deixei lá já. É as joias da coroa. É a gelo. Essa aqui é pobre. Toma, ó. Olha, moleque. Que pobre. Olha. Ei, está variado. Que pobre. Está variado. Ela vai ficar doida, viu? Viu? Ei, ei. Eu caio com o mundo, cadê? Oh, não. Desculpa. Pare, pare. Não, eu falo. A minha esposa está doando, viu? Parou, parou. Não sei. Vou ficar com esse, ó. Eita. Vou ficar com esse pra mim. Não, senhora, bote cá. Não, não tem ninguém. Olha, quero, meu. Pode bater aqui a corrente, que tem um saco. Não foi dó, não. Não dá vontade de fazer. Só o tempo. Não, mamãe, já está na hora de ir para casa dela, Jorge. Pare de batera, pare. Será que ela está pensando? Mas sabe onde tem umas coisas dela que ela deixou lá na lavanderia dessas? A gente não vai criar problema com ela, não. Eu só estou brincando com ela, tá? Pronto. Eita, caramba. E aí, minha mãe, meu pai. Olha aí, olha aí. Olha aí, tá aqui, viu? Virgílio foi dar essa bermuda à Tamara, ela disse que não, que ele só tem um. Ele só tem um, ó. E no Arapadá, tá, ó. Não, e ela disse assim, antes de eu ir embora, você vai dar chato. Não, eu quero botar um na cadeira aqui para a Lívia. Queridas, vão trabalhar! Tem uma coisa para dizer. A gente vai comprar os passagens para a Lívia. Eu estou tentando marcar para hoje de noite. Mas só que não vou de manhã. Amanhã de uma hora está bom. Será que não está bom? Mais de seis, sai um ônibus. É porque é três dias para chegar. É três dias para chegar lá. Tá bom, né, não? Visita a Copa. Né? Eu acho que já deu, gente. É. Aí vocês percebem que ele estava na hora de ir embora, foi? Mas como é que você chega a essa conclusão? A gente reuniu aqui. Aí fez uma call. Como é que você chega a essa conclusão? A gente se reuniu, eu falei, minha gente, bora embora já. A gente vai fazer uma semana, terça. O limite do limite para uma visita na casa de qualquer pessoa são sete dias. É o limite do limite. Porque eu acho o limite do limite. É. Aí a gente se tocou, viu? Ai, que bom. Eu percebi também que você estava um pouco mais distante já. Vocês perceberam, não foi? Eu fiz questão. Aí eu me escondia até três horas no quarto, você tem que sair uma hora ou outra. Não. É, eu fiquei mesmo. A gente tomou aquele chave de motocicleta. Você ia te ajudar hoje à noite ou amanhã mesmo? Nós conseguimos hoje. Mas vocês perceberam mesmo que eu mudei, foi? Mudei. Do primeiro dia para agora? Não, mudou. Eu mudei. Assim que você acordou, aí eu cheguei, reuni todo mundo aqui desse jeito. Então, né? Olha que legal, quando a pessoa tem consciência, né? Não seja o caso de vocês, tá? Tá. Mas a vainha sempre dizia assim para mim, que visita é igual a peixe. Que depois de três dias fêmea. Já está a fé. Não, mas a gente já se tocou. Não, mas no caso de vocês, vocês são irmãos. Vocês não me incomodam de jeito nenhum. Eu fico feliz que vocês estão aqui, né, vida? Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus, não tente sorrir por mim. Amor meu. Você vai também, velho. Ô, Tami, não sei se você aparece sominho, mas eu tô achando você com ar de louca. Você acredita? Eu não sei explicar, não. Tá com uma ar de doida. Acho que eu meia animada. Olha a energia de mamãe, como é pesada. Então... Então a energia pesada, não creme, como é que chegou do evento. E pra mim tá carregado assim, hein? O que é bom? As unidas mandaram olhando nela e enxugar o cabelo, mas até enxugar lá fora e fora. E o cabelo mandado. E aí, tem energia densa da porra. O Lucas inventou de fazer agora uma... Gelatina de tangerina. Se alguém vai fazer, gelatina não é boa, imagina de tangerina. Vida, custa 20 reais só. Ai, que louco, né? Não, ela tá cortando errado, nem assinando. Não, 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 não. Você não inventou esse copo, né? Ah, já gastou a tangerina já. Ah, gastou a tangerina. Olha, que lindo, que obra de arte linda. Você arrasou. Olha, só tem uma foto. Que lindo isso. Vem aí. Que lindo, meu Deus do céu. Que lindo, meu Deus do céu. Oi, mãe. Mãe. Elas mandaram a senhora lavar o cabelo e foi embora, foi? O quê? As meninas mandaram a senhora lavar o cabelo e foi embora. Eita, crã. Eu descobri, não sei mais cedo. A garganta disse mesmo. Eu fui sair, foi no show, e aí ela disse mesmo. Se a gente for da rua, vai ter que comprar um barco, que tem, tá me dando presente. E amanhã eu vou se embora, cadê que ela comprou? Agora eu dei a cruz a ela, e dei a outra, dei o vestido de casa, e elas não me deram nada. Mamãe, só que é um barco. Eu só me pedi. Eu só me pedi. Eu disse que ia comprar o barco. Usava das caixas só da merda. Eita, já gatinha de tangiguinho, não é? Precisamos vir fazer. Oxe, vida. Vai ficar tão mágica ela. Os segredores vão me agradecer por isso. Vai ficar só quatro olhinhas. Olha, essa aqui tá estragada. Tá não, tá? Tá não estragada. Ó, primeiro passo São as quatro girinhas descascadas. Esse é o palco do chinasco agora. O que tá fazendo? Você é o maio. Eita, é o gargamel. Chegou aí. Mamãe, eu não disse que as pão-mães da mulher têm avenido, não. Eu só disse aí. Olha. Tudo que a gente vai comer, eles têm veneno. Quase mesmo. Agora, os pais caram, tem veneno com o povo faz. Mamãe, eu fui até lá comprar. Os pais caram, tem que comer a rua com o povo faz, tem veneno. A cerveja, o feno de veneno, eu falo nunca. Eles queram presente, então eles têm cenê-lhe. Eu não pego o lixo. Oi, oi. Ei. Oi, cabelo, ó. Os armina pregaram esse trote, mamãe. Mandaram ela o cabelo e se mandaram. Isso aqui, eles cobram o cabelo dela. Vá, pá. Escovar o cabelo. Secador da sua mãe. É que eu vim lá. O que é que eu vim lá? O que é que eu vim lá? O que é que eu vim lá? Ela faz como se tivesse um mega cabelão. É, manda. Mas vamos lá. Ela foi no negócio lá da clínica. Vai ter que voltar de novo. Ah! É, manda. É, manda. É, manda. É, manda.